Gustavo. Boa noite. Quem é Gustavo dentro desse contexto empresarial de Floripa? Muito bem. É um cara que trouxe inovação para o seu mercado. No momento em que eu larguei minha carreira burocrática, era bancário aqui no Brasil, ele trouxe para Florianópolis. O que eu fui para a Itália para aprender, trazendo inovação, métodos diferentes, inclusive na forma de gestão da cafeteria. Quando escolhemos o local da cafeteria, aqui na Cachoeira do Monte Jesus, foi um grande desafio, justamente por se tratar de um ambiente fora do eixo normal e comum comercial de Florianópolis. Só tinha uma chance de a gente dar certo, é com a inovação, trazendo inovação para o nosso setor de café. Então nós temos aqui a inovação como um dos elementos primordiais do início do teu negócio, do início do teu projeto. Sim. O que destaca mais que tu inovou, mas tem que implementar essa inovação, tem que fazer ela se tornar realidade para o cliente. Como é que tu vê isso? Qual foi um dos pontos que tu desenvolvesse? A inovação está impressa em vários momentos aqui dentro da cafeteria. Primeiro, começou obviamente com o conhecimento do produto. Então obviamente conhecimento é outro elemento muito importante para isso. Então nós trouxemos algo que aqui em Florianópolis não tinha, como aqui no Brasil não tinha, que é a cafeteria certificada pelo Instituto Criador do Café Expresso. Então nós trouxemos um padrão de qualidade para justamente alicerçar a credibilidade e confiança para esse cliente. Então nós temos inovação e temos o conhecimento como base para começar o processo de implantação. Ou seja, não é só uma ideia e eu vou colocar em porque eu vi e tal. Claro. Ela tem uma base de conhecimento adquirido na fonte, né? Sim, sim. Com o objetivo de fazer uma diferenciação, né? Perfeito. Qual outros componentes que são necessários para tornar realidade o negócio? Então, outra parte também bastante envolvida para a nossa inovação é justamente o nosso pessoal, né? Obviamente hoje tem um pessoal aqui absolutamente engajado. Eu nunca tive problema de turnover aqui, são seis anos na cafeteria. Eu nunca tive problema também como funcionários. Nós acabamos criando um método de processos absolutamente enxuto ao passo de que hoje a otimização da mão de obra, sem ser pesado para ninguém, é realmente muito grande. Então, uma relação entre faturamento e mão de obra, a gente está chegando em épocas de baixa, né? A gente absorve muito a sazonalidade. Sazonalidade. Em épocas de baixa a gente chega aí em torno de 20 a 25 mil por funcionário, né? De faturamento. No verão a gente extrapola isso, né? Claro. Dobre isso. Então, veja bem. Nós falamos de inovação, falamos de conhecimento e falamos de pessoas que são os fundamentos do teu negócio. Sem dúvida. As pessoas é que transformam em realidade a inovação e aproximam ela do cliente. Como o cliente recebeu isso e como ele se comportou com essa inovação? Até por um mercado, aparentemente, aqui, Cachoeira do Bom Jesus, que não tinha uma cafeteria ou lancheira, ele olha lá, né? É. Bom, já me respondes, né? No momento que tu traz essa inovação, tu traz uma novidade para o local e esse cliente, ele se sente valorizado, né? Ninguém sai mais de casa para comer. Eu acho que não tem mais espaço para o mercado de alimentação para tu levar um cliente e sair de casa para comer no teu restaurante. Ninguém sai para isso, né? É. Porque senão você fica em casa, né? Você comer mal e ser mal atendido, obviamente, tu fica em casa. Então, a qualidade não pode ser o teu diferencial, né? Então, no momento que tu traz realmente essa inovação, o cliente, ele se sente realmente valorizado. E ele compra a tua ideia, ele gosta dessa inovação, ele gosta de participar desse crescimento deste mercado. Quando tu trazes algo novo para o mercado, para desenvolver o mercado, e tu diz para o teu cliente o seguinte, ó, mas eu só vou conseguir desenvolver se tu participares comigo. E ele se sente parte do processo. Ele é um co-partícito desse processo. É claro que sim. Eu lembro que quando começasse, tu estava em um outro ponto. Talvez não tinha toda aquela visibilidade, mas do lado já estava esse conceito muito claro, porque tu já iniciou com esse processo, com esse conceito, com essa visão de inovação e com um método de implantação estruturado e organizado. Não foi... Vamos ver como fica. Não. Não tem espaço mais, né? Acho que o mercado não aceita mais, né? Eu, particularmente, como cliente, não aceito, né? Então, obviamente, o meu cliente também não vai aceitar. Acho que não há mais espaço para tu abrires nenhuma empresa certa. O que é ser profissional, tem que agir como profissional. E é assim que funciona. O teu cliente percebe. Ele vai perceber. Essa percepção te deu uma visão de... Desculpa, visão não. Um crescimento nesses quantos anos mesmo? Seis anos. Completaremos agora seis anos. Isso em média, a tua taxa de crescimento anual foi quanto? Em média. É, eu vou te responder o seguinte, tá? Nós tivemos uma... Sentimos bem a crise, uma queda ali em 2017, tá? Mas o nosso crescimento, hoje, ele tem uma média em torno de 10% a 15% ao mês, agora nesse ano de 2019, né? Então, é um ano muito importante. Mesmo com a crise da Argentina, que tivemos um problema em janeiro e fevereiro, estamos conseguindo chegar a esse patamar de crescimento, né? Bom, se a gente observar, ou eu, no caso, que acompanhei desde o início, houve um processo de mudança, adaptação, ou então, gostaria que tu comentasse isso, daquele teu início com um tipo de produto, um tipo de oferta, um café como elemento principal. Para hoje, o que tu tem, se alguém entra aqui e percebe, tu tem quase um enoteca. Como tu vê isso? É, por dentro da nossa identidade, né? Por primeiro lugar, no momento, tu tens um plano de negócio muito bem feito, bem estruturado, obviamente, tu tens uma identidade e essa identidade tem que ser respeitada, né? Então, dentro da nossa identidade italiana, como uma cafeteria de Milão, a gente seguiu essa identidade, né? Nos adaptando, a gente agiu muito rápido, né? Quando veio a crise ali em 2017, nós percebemos que o cliente mudou muito, né? Havia tido uma expansão no Brasil da classe C muito forte, né? E essa classe C mais começou a consumir um produto melhor, né? E ali ela vem muito na nossa cafeteria. Quando veio a crise em 2017, que essa classe C derreteu, né? Nós simplesmente tivemos que agir muito rápido para trabalhar apenas com uma classe que, eu não sei se posso considerar que contenhamos aqui uma classe A, né? Mas um poder agressivo mais alto, que vai sofrer menos a crise, é isso mesmo, vai sofrer menos. Então, a gente readaptou a casa, não tirou café, nós continuamos sendo uma cafeteria. É um café e bistrô, né? Então, hoje o vinho realmente, interessante essa observação, tem um papel realmente muito importante, né? Não só pela bebida, mas sim pelo abinamento, né? Abinamento é italiano, mas a combinação, a harmonização com nossos pratos, né? Então, sim, eu tenho uma venda muito grande de vinho. E eu hoje consigo trabalhar num termo muito antigo já, mas eu consigo navegar num oceano azul. No momento que eu tenho qualidade realmente elevadíssima, devido ao nosso processo muito prático e econômico, eu consigo ter preços muito interessantes. Desde comida, vinhos, enfim, toda essa parte de bistrô é muito interessante. E também está muito claro com a tua relação de sua empresa enxuta também. Claro. Aquela relação que falava há pouco da relação funcionário-faturamento, que é bastante interessante. Muito interessante. Falando nessa questão de faturamento, o controle, o acompanhamento financeiro, qual é a importância que isso teve e tem no teu negócio? É, eu costumo dizer o seguinte, né? Toda empresa, na real, ele não passa de uma pessoa, né? De uma família, enfim. Então, da mesma forma que em casa a gente tem esses controles, na empresa não é diferente, né? Não tem como ser diferente, né? Então, a empresa também tem uma identidade como tu tens na tua vida pessoal. A empresa também tem as suas problemas financeiras como você tem na vida pessoal e você controle. Obviamente, esse sistema eu sempre tive, e eu volto a falar novamente sobre profissionalismo, né? Você quer ser profissional, aja como profissional. Eu vejo muito empresário reclamando de funcionários e reclamando do governo em relação a impostos, né? Não há mais espaço para isso. Sonegação, enfim. Não, tem que pagar teu imposto, tem que fazer tudo certinho mesmo, sabe? Essa é a realidade. Quem tem um direito, tem que ter todos os deveres. É óbvio. Isso é básico, é óbvio, mas... A gente sabe que é assim, né? Então, tem que ser. Tem que ser. Não há espaço. Então, o controle financeiro através do teu acompanhamento te dá condições de hoje tu ter na mão o teu tipo de médio, toda a tua informação financeira que faz com que tu tenha o teu negócio com capacidade a qualquer momento fazer as mudanças necessárias e de perceber tendências. Eu vou dar um exemplo. Nós, no início da cafeteria, antes de ter um histórico, né? De venda, por exemplo, nós trabalhávamos geralmente a partir do horário das 9 horas da manhã. A gente já começava aqui, 9 horas da manhã, enfim. Com o sistema, passávamos dois anos, né? Então, aquele primeiro ano, nós tivemos o segundo ano. Então, quer dizer, 2014, então, 2015. É... É...